Quarta-feira, 3 horas da tarde, horário e dia pouco habituais para o assistente fazer suas partidas em casa. Porém, jogo decisivo para a equipe passar de fase na competição. Ao contrário do último jogo, a equipe parecia mais à vontade em campo e criava as melhores chances. Pressionava Tabuão, que não conseguia ir para o ataque. A melhor chance foi essa bola na trave. Mas, quando tudo parecia sob controle e o gol ia amadurecendo, uma bola mal rebatida e, na sequência, gol de Tabuão da Serra. Foi uma desatenção nossa aqui na zaga, mas a gente vai conversar com o professor e acertar para, no segundo tempo, correr atrás do resultado e da vitória. Mais atenção aqui atrás também, que a gente vai sair aqui vitorioso hoje. Trabalha mais a bola. Falta isso só. Sai com o resultado no final. Pelo segundo jogo seguido, o Assisense vira o primeiro tempo atrás do placar. E agora tem que mostrar a mesma força que mostrou na partida contra a Diadema, para reverter a situação e se classificar para a terceira fase do Campeonato Paulista. A gente teve várias oportunidades, só que a bola não entrou. Infelicidade nossa e, no vacilo, conseguimos tomar um gol aqui. Vamos entrar no segundo tempo e tentar reverter esse placar. E o início da superação veio logo no primeiro minuto do segundo tempo, com um gol de Cairi. No primeiro tempo estava um sol muito quente, a gente entrou um pouco desligado ali, acabamos de ser surpreendidos com o gol, mas a gente sabia do nosso potencial aqui dentro de casa e acertamos ali no intervalo e conseguimos virar. As coisas começavam a melhorar para o time. Ficou melhor ainda quando, nesse lance, o Bandeira viu a agressão em Jailton, chamou o árbitro e colocou para fora o zagueiro de Itabuão. As coisas melhoraram ainda mais nesse bate-rebate. Jailton marcou esse golaço. Graças a Deus, eu vim ajudar a nossa equipe hoje. Todo mundo batalhou, correu bastante. Saber da dificuldade, como eu tenho dito aqui, é o nome do Jailton, nem o nome de A nem B, não. Aqui é um grupo, um grupo focado, que tem trabalhado forte. Graças a Deus, o resultado tem acontecido. Toda honra, toda glória, toda exaltação, não é para Jailton, não, é para o Senhor Jesus Cristo. Com esse resultado, Itabuão estava fora do campeonato e foi para cima. Mas também cedeu alguns contra-ataques para o Assisense. Mas não teve jeito. Fim de papo. Assisense 2, Itabuão 1. Na superação, jogo difícil. A gente já sabia que ia ser difícil, porque era a última chance deles, mas a Bzinha é isso aí. É pegada até o final e não tem jogo fácil. O time está mostrando que é guerreiro e isso aí veio mostrar o que quer aqui. Agora vamos mais tranquilo para o Fernandópolis e vamos buscar a vitória para buscar a classificação em primeiro. Batalhamos, fomos atrás e conseguimos sair em resultado positivo. Vamos tentar classificar entre os dois primeiro e se não der, entre o índice técnico. Sabemos que vamos ter uma partida muito difícil contra o Fernandópolis. Estamos com os pés no chão. É feliz por ter feito a nossa parte. Agora é aguardar e preparar a equipe também para jogar contra o Fernandópolis. Os adversários aprenderam a respeitar o Assisense e esperamos que assim se mantenha até o final.